Cortes da live. Não teve introdução. Essa parte já vi. E eu hoje trago-vos aqui um vídeo muito especial. Como vocês podem ver pelo título, hoje eu vou irritar a minha namorada. E para quem não sabe, eu tenho uma namorada, que é a Catarina, a CTPO. O link está aí embaixo. E ela veio cá à casa e eu fingi que estava a editar o meu vídeo para hoje. Então ela aproveitou e foi fazer as compras para o vídeo dela que vamos fazer aqui em casa. E claro, obviamente eu não estava a editar vídeo nenhum porque eu quis que ela fosse sozinha às compras para eu aproveitar agora este momento. E bom pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Basicamente eu vou tentar irritar a Catarina, mas o que acontece é que ela não se irrita assim tão facilmente. Por isso eu vou ter que ser muito hardcore, mesmo muito hardcore. E eu vou tentar de tudo, de tudo para conseguir irritar. Mas há uma coisa, há uma coisa que é o meu trunfo. E esse trunfo é partir toda a maquiagem dela. Tudo, partir tudo com martelo. Eu sei que ela não se vai irritar, eu posso chateá-la à vontade, ela não se vai irritar. Mas quando eu partir toda a maquiagem dela, aí sim, aí sim ela vai se irritar, porque eu já sei. Mas claro, ela vai ficar muito triste, eu tenho certeza. Com o perder, a namorada fazendo um vídeo. Assista esse cara. Venham só ver o que é que eu comprei. Pessoal, eu comprei aqui este peluche. Meu, é muito fofinho, muito fofinho. E ela vai adorar, eu tenho certeza. E também lhe comprei uma flor, né? Porque toda mulher gosta de flor. Ainda por cima a Catarina adora. Uma florzinha, uma rosa. Não, não cheira tão bem. Mais coisas. Eu comprei aqui muita maquiagem, porque eu vou destruir tudo o que ela tem ali. Eu vou vos mostrar. Vejam só, meu. Ela tem muita coisa aqui na casa de banho. Olha aí. Ah, o cara já tá fazendo a redução de dano. Ele vai destruir o velho e vai dar o novo de presente. Entendi. Elas invadem sempre a nossa casa. Tu quebraria um celular igual esse cara? Depende. Se eu tivesse dinheiro pra comprar um igual ou melhor do que o que eu tenho, com certeza. Na casa de banho sempre. E ela tem ali coisas que ela adora mesmo. Tipo esta coisa aqui. Tem uma maquiagem que cheira a pêssego. Supostamente isto aqui é para os olhos ou qualquer coisa assim. São umas sombras estranhas. E eu sei que ela adora esta palette e é isso que eu vou... Meu, eu vou focar muito a destruição nesta palette. Mais. Ih, rapaz. Hidratação. Eu comprei aqui umas coisas que eu acho que ela vai gostar. Que são tipo... Eu não sei o que é que isto é. Eye lightning palette. Oh yeah. Too faced love light. Não sei o que é que isto é. Não faço ideia. Aqui uma esponjinha que é para espalhar a maquiagem, a base. Mais uns lápis para os olhos. Batons. Meu, eu vou estragar todos os batons dela. Eu vou cortar tudo. Eu vou escrever no espelho. Eu vou fazer isso tudo. Espera, isto é só caixa. Ah, tem aqui. Eu comprei isto aqui também que é um prep. Mais primes. Isto é para a cara. Pronto, é para a cara. Mas claro, pessoal, isto é para a Catarina. Por isso eu não posso ficar por aqui. Eu tenho que comprar mais coisas, né? Porque eu sei que eu vou irritar-me. Você irritaria a sua esposa? Eu já faço isso de graça, mano. Então eu também comprei brinquedos. Porque ela adora brinquedos. Eu comprei-lhe aqui um brinquedo do My Little Pony. Não nesse nível. Porque ela adora esta série. Eu comprei aqui mais figurinhas também. Vai ter muitas figurinhas do My Little Pony. E comprei-lhe também uns doces. Pessoal, eu acho que é suficiente, né? O que é que vocês acham aí? Eu não sei. Mas acho que é suficiente. Eu acho que ela vai ficar feliz com isto. E agora é só esperar que ela chegue. Ok, mas pelas horas eu acho que ela deve demorar ainda meia hora, uns 35 minutos. Eu acho. Então é. Agora é só esperar. Ok, pessoal. Acho que ela está chegada. Mano, o relógio de mulher não funciona igual o relógio de homem. Da mesma forma que quando a mulher fala aqui. Eu vou ali comprar uma coisinha rapidinho. Espere que é a compra do mês. Estou falando isso baseado em experiência, tá ligado? Eu já cansei. Cansei. A minha esposa. Tipo, amor, eu vou ali no mercado. Eu vou comprar uma batata para poder fazer batata frita para a gente comer mais tarde. Tá bom? Falei, vai lá. Estou esperando aqui no carro com o Guigui. Tá bom. Aí dá. 10 minutos. 20 minutos. É quando vai meia hora. Caraca, mano. Vou comprar batata. Está demorando tanto assim. Quando eu vou ver, ela está vindo com um carrinho cheio. Mas não era só batata, mas... É, moé. Sabe o que é? Já adiantei logo algumas coisinhas aqui. Da semana. Pô, da semana? Meu pai. Pera, 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 pera. Só filma, só filma. Aí, galera. Ih, rapaz. Chegou. Namorada dele é bonita, mano. Tão louca quanto ele, né? Pintando cabelo de azul, enfim. Mas só que fica meio bizarro aqui. Parece que ela é a Bulma e ele é o... O Trunks, mano. Que nojo. Por que que eu fui pensar nisso, mano? Que saco. Quando eu era mais novo, eu cheguei a ver um hentai. É... Um hentai não animado, mas um hentai tipo... Tipo mangá da Bulma com o Trunks do futuro. Eu tinha problemas. Eu vou fazer um vídeo lá em baixo. Tá bem. E pronto, fica aí à vontade e eu já volto, tá? Não. Não importa que eu esteja aqui a jogar. Não, joga à vontade. Estou só por isto é correio, então. Socorro. Já vai à vontade que eu vou lá abaixo, tá? Posso tirar o teu telemóvel de carranho? Podes, podes, podes. Não. Então, o que é que estás a fazer? Estou a jogar. O que é que estás a fazer, Moura? A fazer o quê, Moura? Estou a jogar. A jogar o quê? Não te estás a irritar? Não. Não? Mas o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Sou a razão bonita, cara. Na moral. Como irritar uma minha namorada! Moura, 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 Moura. Amor, amorzinho, amorzinho, o que é que estás a fazer? Moura, Moura, Moura. Moura, Moura, Moura. Estou-te a borrar a maquiagem? É isso. Estou-te a borrar o batom. Não. Estou-te a borrar o batom. Eu acho que estás irritado. Não. Tu nunca mais me conseguiu. Estou a jogar o jogo. Estou a jogar o jogo. Com certeza. Estou a jogar o jogo. Moura, é um furacão. 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 Moura. Agora está em telemóvel. É meu. O que está a acontecer com o teu jogo? O que está a acontecer com o teu jogo? Cuidado. Amor. É meu, é meu, é meu. Amor. Ele é de boassa, ela. De boassa, de boassa. Até chegar na maquiagem. Isto está a fazer cócegas. Isto está a fazer cócegas. Não está. Está a fazer cócegas. Para. Agora. Oh yeah, oh yeah. Consegui. Eu quero ver a hora que ele vai atacar os aralhos quebramos tudo. Consegui, é consegui. Oi. Por enquanto está fofo, mas... É para o vídeo, amor. Dá um like. Não vais conseguir me irritar. Não dá. Não dá. Tu não vais conseguir, amor. Eu quero likes de visualizações, meu amor. Ih, rapaz. Eu quero likes. Gostou te sentirei. Não, devido a capacidade de nós homens de irritar alguém. Agora é meu. Não vais me irritar. Não. A Game Come mandou 5 reais. Reage a essa pedrada. Oh, 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 oh. Meu amor. Gostou te sentirei irritar. Depois desse vídeo. Amor. Amor. Cuidado. A live de Winx virou assistir vídeos patrocinados, mano. O que você faz assim? É só um telefone. Amor, para. É só um telefone. Ai, mano. O que está a fazer, meu amor, é tirar os sapatos. É tirar os sapatos. Ah! Um sapato! Estou te sentirei. Pô, brincadeira. Eu fui parar de ver o Winx e a live por hoje cair, né? Brincadeira, mano. Não! 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 Vai, rapaz! Tá de brincanagem, mano. Não, não, não. Caraca. Mora, 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 mora. Eu estou despenteada. Não, amor. Que bela, não. Eu sei que estou te irritado. Só de sacanagem. Eu vou ver depois desses vídeos que estão mandando... A gente me comandou 7 reais. Boa noite, a gente. Ouve essa música braba que apareceu em um episódio de apenas um show. Eu estou até irritada. Vou ter que chegar outro dia para ver. Não. Tens a certeza que não estás irritada? Tô. Tens a certeza? Vai para a piscina agora. Você não fez um sapato? Nada, amor. Eu não fiz nada ao sapato. Oh, meu Deus. Mor! Segue! Mano, esse sotaque, essa língua deles é muito da hora, mano. Na moral. Piscina! Eu quero sozinho! Eu quero... Não fui eu! Ih... 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 Ih, rapaz. Tá começando, hein? Começou, mano. Já tá louvado, assim. Já tá louvado. Já tá louvado. Eu tava sujo. Eu tava sujo! Não, desculpa! Desculpa! Ah! Ih... Mano, isso é porque ele jogou a bota que realmente tem que lavar, mas não estraga. Imagina quando ele começar com a maquiagem. Limpa! Eu não sei! Puxa vida, lascou! Para! Agora estás irritada! Agora estás irritada! Posso arrancar a tua meia também? Posso arrancar a tua... Sério, para! Para! Eu quero a tua meia! Para! A sério, meu. Os sapatos, tipo, já foram... Mano... Eu quero a meia! Gostou-vos de que fizesse isso aos teus sapatos? Tipo, fosse buscar aí os teus sapatos? Duvido! Duvido que tu faças isso ao meu sapato! Não! Duvido outra vez! Eu duvido outra vez! Não! 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 Amor, o que é que tens dentro desta mala? A minha roupa! Eu vou usar! Amor! 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 Ih, rapaz! Amor! Amor, olha lá! Gostam, pessoal? Gostam da minha nova roupa! Mano, tá de brincanagem, mano! Gostas do meu novo louco, querido? Gostas do meu novo louco, querido? Amor, tu vais-me alargar a roupa! Tu tens a inveja! Tu tens a inveja da minha roupa! Tu estás bem irritada! Ué, essa mulher, ela usa o quê? Ela usa o tamanho GG, mano? De camisa? Caraca, mano! Combe nele direitinho, mané! Tu estás tão irritada! Ué, ela veste M e bota GG? Aí é mole de ele usar a camisa dela, pô! Eu não tô irritada! Não vou fazer nada! Oi? 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 Eu não estou a fazer nada! Mano, eu comprei de presente de aniversário... De aniversário não, de dia das mães pra minha esposa, uma maleta. Pô, uma maleta bonita. Quando tiver oportunidade, eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Cara, se eu faço esse negócio, meu irmão... Ih, rapaz... Os teus batons, meu amor! É porque ele já comprou, ele tem dinheiro pra comprar outro. Eu não teria essa grana pra comprar de novo a mesma coisa, tá ligado? Eu tanto que eu comprei no crédito. Hum... Amor, onde é que falta um batom vermelho? É maluco, mano... É este aqui o vermelho? Não, vermelho não, por favor... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah! Eu adoro batom vermelho, meu amor! Adoro... Tá maluco? Deve ser caro? Deve não, é caro. Eu achei. Sai, sai! Mano! Não, 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 não. Caraca, ela vai entrar pela... Mano, olha a barriga do maluco, mané. Nossa. What the fuck is talking? Adoro maquiagem, adoro. Eu adoro isto. Abre a porta! Abre a porta! Não vou abrir. Abre a porta! Não vou. Ai, não. Adoro base, pessoal, adoro base. Amor, eu só estou a ficar pronto. Estou a ficar pronto para a balada. Ai, caraca. Mano, se esse cara apanhar, eu vou dar toda a razão para ela. Boas, pessoal. Eu sou o Batman Azul. Que merda é essa? Mas se olha isso, é gelatina. Que isso? Pessoal, vamos tentar chegar aos 300 mil likes neste vídeo. E hoje... E hoje... Bora lá, pessoal. 300 mil likes. Eu vou abrir a porta, bora. Posso abrir a porta? Abre já a porta! Mas primeiro... Ai... Com certeza ele pagou alguém para ir lá limpar. Com certeza. Eu duvido que ele limpou isso tudo depois, irmão. Alguém foi limpar para ele. Com certeza... Ai... 3, 2, 1, vai. Amor, desculpa! Desculpa! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que fizeste essa minha maquiagem? Desculpa! É só maquiagem, meu amor. Amor... Gostas? Gostas? Gostas do meu novo look, hein, amor? Eu estou muito bem pintado. Ai, ai... Bem podre! Será que estás repitada, meu amor? Amorzinho? Ai, cara... Não chora! Não chora! E agora? A minha máscara! A minha base! Linda! O meu batom! Olha uma flor para ti! Não, não, não! Não, não, não! Agora é sério! Agora é sério, amor! Uma florzinha! Anda cá a ver o que é cuidar pequazinho de tempo para ti! Anda, amor! Anda! Vamos, vamos! Vais ter que me seguir! Não quero! Amor, a sério, larga! Amorzinho, vamos, vamos! Amor, a sério, a sério! Vamos, bora, 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 bora! Vamos ter... Amor, eu estou-te a sujar toda! Vamos ter que ir, vá! Amor, está aqui! A surpresa está aqui, à frente, já! Amor, não faças força! Tu és muito grande! Ainda tenho mais força que tu! Amor, não é? Amor, estou aqui! Amor, estou aqui! Olha o que eu tenho para ti! Toma, toma, toma! Toma! Ela vai lá, está lá! Pode ir, amor! Olha aqui mais presentinhos! A minha menina! Tadinha, cara! Tadinha, cara! Tadinha, cara! Pessoal, esta é a parte em que eu vos disse que eu ia recuperar a minha menina! Maquiagem! Ela nem fala! Uma máscara! Tadinha, cara! Mais, mais, mais! Mais uma paletezinha das cores! Mais, mais, olha aí! Muita coisa! Ela estava toda arrumada no início do vídeo, agora está toda descabelada! Coitada, mané! Pô, deu mó dó, mané! Deu mó dó, na moral! Deu mó dó, mané! Qual é, mané? Gostas? Virou arlequina no final do vídeo, mané! Gostas? 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 Não acredito! As pessoas são partidas? Sabes, meu amor, eu sei os teus gostos, meu amor! Vamos partir, pessoal, vamos partir! Não, não, não! Não, não! Tadinha! Se eu tivesse essa grana aí, eu até fazia uma doideira dessa! Gostas? Erbem, na case de Edel Preyver! Gostas? E isto aqui? Ei! Não acredito. Milito Pony. Não acredito. Compraste misto. Ah, tá. É Malito Pony. Eu pensei que ela era My Little Pony. Sei lá. Que que é isso, mano? Eu já criei isto. É... É Pinkie Pie. É a minha favorita. Ah, é ela mesmo. Ah, tá. Porque do jeito que ele fala parece que é outra coisa. Mas é isso mesmo. Tá certo. Parece Malito Pony. Ah, olha aqui mais. Mãe. São aquelas figuras mistérias. Mãe. Ah, doces. Ring Pop! Oh my God. Eu posso abrir, não pode? Ah, abre, abre, abre. Então, isso é teu. Isso é teu agora. Caraca, mas eu já comi muito essa paradinha. Sabe a base? Minha base da cara? Noooosss. Eeeeee. Eu tô todo sujo. Olha pra minha cara. Como é que tu não te risiste? De amor a ó. De amor de novo. Como é que tu não te risiste? Pessoal, eu acho que eu mereço os 300 mil likes neste vídeo, né amorzinho? Eu mereço os 300 mil likes. Não, não, não. Não, não. Filha da mãe. Não podia ter deixado pro final? Mas não, né? O final tipo quando acabasse o vídeo, né? Mas ok. 300 mil likes, pessoal. Bora lá apoiar aí o canal. Bora, bora. E atenção, pessoal. Isto não vai ser uma série, ok? Isto não é uma série. Isto é só um vídeo. A não ser que vocês deixem 500 mil likes. Se vocês deixarem 500 mil likes, eu voltei a irritar a menina morada. Eu morro. Tá feito, pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Não, não, não. E até a próxima. Eita, nós. Que era corajoso, hein? Mas é isso, mano. Que adora engolir os haters e críticos Sem dó nem piedade O tubarão do áudio não vai retorar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do áudio não vai me derrubar